E aí eu vou tocar, mas que música eu vou fazer? Aí nada melhor do que eu vou falar a nossa mãe, Maria, ou fazer uma oração, que é a Ave Maria, em forma de uma música. A Maria é tocado, instrumental, é uma medalha para você. Que é a nossa palavra. A Maria é tocado. 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 A Maria é tocado.